Por um minuto, por um minuto, eu estou a mais de meia hora, quero um minuto só, um minuto só. Nós tivemos hoje uma reunião da Comissão Especial que avalia a PEC 1, a PEC 01 de 2015 de nossa autoria, que foi aprovada na Comissão Especial, cujo parecer da deputada Carmen Zanotto como relatora foi aprovado por unanimidade. Estivemos em seguida com o presidente da Casa, Eduardo Cunha, fazendo apelo para que paute essa proposta. É uma proposta importante que tira efetivamente a saúde da UTI. É isso que nós precisamos no Brasil. Essa emenda vai, com certeza, o chamado Saúde Mais 10, recuperar o SUS em nosso país. A PEC 01 é fundamental de importância para os brasileiros. Nós esperamos que o presidente desta Casa, que já recebeu todas as entidades médicas nesta tarde, possa pautar essa importante proposta de emenda constitucional para salvar o SUS. Obrigado. 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 Obrigado.